Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, hoje para falar um pouquinho mais sobre diabetes. Eu estou muito preocupado com o assunto da diabetes. Por quê? Porque estamos vivendo uma verdadeira epidemia mundial de diabetes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quantos você conhece ao seu redor que são diabéticos? Na sua família tem algum diabético? Na sua casa, nos seus amigos mais próximos, nos colegas de trabalho, você conversando com alguém, descobre alguém diabético por perto de você? Ou quem sabe, você mesmo seja diabético ou esteja diabético, eu gosto de falar melhor assim? Onde vamos parar? Puxa vida! Pessoas cegas pelo diabetes, bem jovem ainda, homens 40, 50 anos membros imprestáveis, impotentes na parte sexual por causa do diabetes, pessoas perdendo os membros amputado, dedo, pé, perna, braço por causa da diabetes, insuficiência renal perdendo os rins por causa do diabetes. Então, assim, é uma loucura o que estamos vivendo. E eu resolvi dar mais um grito de advertência. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, sou iridologista e terapeuta naturista há 30 anos, sou professor de iridologia e também sou nutricionista. Hoje eu quero abordar rapidamente com você, como que a gente percebe sinais indicativos de diabetes através da íris, através dos olhos das pessoas. Quais são os sinais indicativos de diabetes? Que sugerem diabetes? Quando eu chego numa íris, principalmente do lado direito, é uma coisa que salta à vista. Quando eu vejo ali aquela alteração de fibras, onde mostra esta seta vermelha, na íris direita que está à sua esquerda, ali é o ponto clássico de diabetes, ou de pâncreas. Só que, além desse ponto, nós temos muitos outros sinais que a gente associa. Por exemplo, quando há esta cor alaranjada, marrom, amarelado, alaranjado, na zona central da íris, e eu também vejo este sinal ali de pâncreas, isso me desperta para investigar com a pessoa como está o seu pâncreas, como está a sua glicemia. Aqui é um outro exemplo, aquele quadro anterior diabético, esse aqui também diabético. Olha só, no mesmo lado direito, nós temos ali na seta vermelha, um rompimento de um círculo que nós denominamos colarete, através da iridologia. Mas não só o rompimento, uma rasura dupla, assim como na anterior, né? Assim como na anterior, nós temos aqui uma rasura diferenciada. Nesta aqui, nós temos uma rasura dupla e a mesma cor escurecida em toda a zona central da íris. Esse é um sinal clássico da iridologia. Mas além desse sinal, olha só aqui, aqui não está claro, não está escuro, digo dentro da zona central, mas nós temos um sinal muito marcado, uma tensão nervosa muito acentuada, e lá em cima, onde aponta aquela seta vermelha, nós temos ali o comando do pâncreas, que é o hipotálamo. Hoje, nós iridologistas, damos muita atenção para o pâncreas, como contro... para o hipotálamo, digo, como controlador do pâncreas. E esse é um outro sinal característico, ok? Esse é um outro sinal muito importante que nós damos atenção. Eu digo que o hipotálamo é a nossa caixa preta. Ele é uma glândula do tamanho de uma amêndoa, e está pronto no cérebro do bebê, antes do terceiro mês de vida. E lá registra tudo o que se passou intrauterinamente, nesta criança, e depois ao longo da vida. Ali está o centro nervoso da fome, da sede, do ritmo circadiano dia e noite. E ali está o centro controlador do pâncreas. Interessante, todas as outras glândulas são submissas à hipófise, menos o pâncreas. O pâncreas, ele é submisso diretamente ao hipotálamo. Claro que as outras glândulas, sendo submissas à hipófise, a hipófise, por sua vez, está submissa ao hipotálamo. Mas o pâncreas é diretamente ligado ao hipotálamo. Ok? Então eu quero te mostrar ainda uma outra imagem interessante aqui. Olha só. Um quadro sutil. Aqui, se você prestar atenção nesta seta vermelha de baixo, você vai ver que o sinal é bem pequenininho, duas criptazinhas vindo de dentro da pupila, lá da zona da pupila, em forma de dois sulcos, dois risquinhos, um lado do outro. E lá em cima, onde aponta a seta vermelha superior, a marca no hipotálamo, igualmente na íris esquerda, refletindo lá na vitalidade, na energia da pessoa, tá? É outro sinal muito importante de diabetes, quando eu vejo esse sinal no ponto clássico, ali no olho direito, na seta embaixo, o sinal de pâncreas. Aí eu também vejo a coloração amarelo-alaranjada dentro da zona pupilar, como é o caso desta pessoa. E quando eu vejo a borda pupilar, olha no olho esquerdo, olha na íris esquerda, aonde a seta está mostrando, uma borda pupilar hipertrófica. É outro sinal de disglicemia, de alterações na glicose. E aí temos muitos outros sinais. Existe um sinal que eu não coloquei aqui para vocês, que nós chamamos de cruz de Santo André. Quatro pontos na borda interna do colarete, em ambas as íris. Faça de conta que a íris é um relógio. Então você vai contar 10 minutos no olho direito, 20 minutos, 40 minutos e 50 minutos. E aí você coloca uma linha do 20 ao 50 e uma outra linha do 10 ao 40. você tem um X, a chamada, a famosa cruz de Santo André. Às vezes você não tem marca em todos os quatro pontos, mas se você tiver marca em algum desses pontos, mais o sinal clássico, mais a alteração de pigmento, mais a borda pupilar hipertrófica, mais o hipotálamo bem marcado, quanta gente já veio para avaliação comigo, nem suspeitava de nada. E eu vi o sinal, passa lá, faz o exame de glicemia, estava altíssimo e a pessoa não sabia de nada. E agora, professor, tem solução? Nós estamos logrando muito sucesso na recuperação de diabéticos. Diabete tipo 2, já libertamos muita gente do remédio. A diabetes tipo 1, que é mais difícil, a insulino dependente, já libertamos algumas pessoas da insulina. E aqueles quadros que não libertamos, reduz a quantidade de insulina e reduz muito as consequências do diabetes. O processo de acidose, de inflamação generalizada. E eu vou dar para vocês aqui agora, algumas sugestões rápidas. A primeira coisa, meu amigo, minha amiga, que me acompanha nesse vídeo, precisa haver uma mudança radical na alimentação. Hoje, a nossa alimentação, ela está pobre em nutrientes, não tem mais os minerais, as vitaminas que nos protegem. Então, já é um problema, já isso predispõe a diabetes. Por quê? Porque existe 4 minerais, que são os protetores do pâncreas, regulam para não dar nem hiper e nem hipoglicemia, que são esta fórmula de zinco, cromo, vanádio e molibdênio. Claro, isto é adaptado a cada pessoa, a dosagem é uma questão personalizada, individualizada de cada um. Agora, a grande sacada para você ter esses 4 minerais e você não desenvolver diabetes, porque o grande causador do diabetes é o carboidratolismo. Excesso de carboidrato, pães, massas, farináceos, além do açúcar, frituras, alimentos químicos que que entravam, que imperam o funcionamento do pâncreas. Muita gordura impera o funcionamento do pâncreas. Ok? A grande sacada hoje, alimentação viva. Você pode reverter um diabetes em 30 dias ou menos, se você for bem orientado por um profissional que entenda de alimentação crua, viva. Eu já tive vários quadros de reversão com esta proposta de alimentação viva. Associado, claro, com plantas medicinais específicas, a pata de vaca, todo mundo já ouviu falar nisso, o jambolão, o pau-ferro, a pedra úmica, a própria cariqueja. Mas hoje nós temos plantas que excedem em valor a essas já clássicas plantas. A miraruíra, uma planta um tanto difícil de encontrar-se, poderosa para baixar a glicemia. E uma outra planta muito poderosa é a folha do melão de São Caetano. Muita gente, os japoneses, comem aquele melãozinho de São Caetano que parece um pepino cheio de espinhos. Quando ele amadurece, ele fica amarelo por fora e vermelho por dentro. Bem amargo. Tá? O fruto pode ser comido, mas o chá da folha do melão de São Caetano é um dos grandes recursos da atualidade. Então, se você procurar uma orientação de um profissional que saiba trabalhar a alimentação natural, a alimentação crudívora, se não 100%, mas 90% crua, saiba orientar esses minerais nas dosagens otimizadas. Não dá para você ir naquelas recomendações clássicas da nutrição. Você tem que dar megadoses, mas com orientação. Uso de plantas, de exercício físico, sua vida será uma antes dessa experiência e outra depois. Ok? Nos procure. Na descrição desse vídeo você tem nossos contatos. Um abraço a todos. e um abraço a todos.